No baile doce a mídia, no baile o menor parola, aperta o balão, acende, puxa, prende e solta, numa volta o cofalto, o isque é de boa, na outra rua... Só no maile a vima chão... Ai, podia jogar de meia nas Olimpíadas, né? Nossa, ia ser estoura... Ai, ai, ai... E o cê deixou... Só no maile a vima rétio... Só no maile a vima chão...